Vou carregar o estileixinho aí do Coringa, do Custanga, que liga aí a catefila 3,3 e meia aí, vou dar uma pressãozinha agora ali ó, agora eu vou aguentar. Aí é pressão amigo, vou parar aí ó, baquete, iau! Ó o moguinho da bichinha, olha, a cerveja tá pressionando, ó lá ó, brincando com a pedrinha ali. E aí é maca, deixa eu ver se aqui ó, vou dar uma retele aí. É a máquina do capixaba doido, a unidade 001, BDL que liga. Estou estudando aí. Está pronto! Bilelo! Bilelo! É lá, lá ó!